Hoje vamos ver uma questão de direito penal do tema Aplicação da Lei no Espaço. Vamos ao enunciado. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 6º, como lugar do crime, adota a teoria. Alternativa A. Da atividade ou da ação. Alternativa B. Do resultado ou do evento. Alternativa C. Da ação ou do efeito. Alternativa D. Da ubiquidade. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa D. Está correta, pois o Código Penal, em seu artigo 6º, acolheu a chamada teoria mista ou da ubiquidade, já que considera como lugar do crime, tanto o da conduta quanto o do resultado. Com relação a esse tema, é importante que se diga que o lugar do crime, estabelecido no Código Penal, somente tem aplicação no chamado crime à distância ou de espaço máximo, que é aquele em que a execução tem início em um país e o resultado é produzido em outro. Esse dispositivo, portanto, não estabelece o foro competente, fixado nos moldes dos artigos 69 seguintes do Código Processual Penal. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma